Momentos marcantes também do período, que foi diretor, ou de outro período, alguma coisa que você tem que relatar, né? Aproveitar o podcast para relatar. Quase, o Milton que falou do pato. Não, é o seguinte, eu viajava, visitava os incubatórios, e um dos incubatórios que a gente visitava era do Colégio Agrícola de Araquari. E lá em Araquari, eles tinham produção de pintinhos, patos, patinhos, na verdade, marrecos e não patos. E nós fomos lá visitar, e um dos nossos estudantes, mais de um até, perceberam que havia um barulho de patinho caminhando. Porque eu não sei se tu sabe, a incubação dos ovos é feita na incubadora e no nascedor. Chega numa idade, tu tem que trazer os ovos para o nascedor, para eles nascerem num outro tipo de bandeja. Se nascer na incubadora, os pintinhos caem, né? E a bandeja do nascedor não permite que eles caem, evita que eles caem. E na incubadora, a máquina que fazia a incubação, tinha um barulho de pato. Eu não sei se eles tinham esquecido alguma bandeja, ou se ele se apressou. Porque você sabe que a mutação acontece, né? Talvez tu tenha uma planta que leva 30 anos para dar fruta, de repente aparece no meio uma que com 10, 15 anos dá fruta. E aí, ó, professor, chegaram para mim, né? E era o professor Oscar que cuidava lá. Professor Padilho, ó, tem um patinho aqui. E o Oscar daí disse, não, isso é 11 que já furaram a casca e estão piando. Ele vai nascer no nascedor. Aí eu disse, ó, pessoal. Aí de repente mudou de lugar o pio, né? Digo, olha, Oscar, tu vai abrir? Vou, vou abrir. Então quando o professor Oscar abrir, vocês olham embaixo para ver se não tem alguém. Não deu outra. Abriram a máquina, estava lá ele embaixo correndo para lá e para cá. Aí o Oscar fez questão de tirar ele. Primeiro que ele seria muito grande quando os companheiros da incubação dele nascessem, ou muito pequeno para botar num grupo que nasceu antes, que provavelmente eles já tinham até despachado. Aí o Oscar disse, ah, essa aqui não vai dar, vamos ter que sacrificar ele. Quando ele disse sacrificar, a turma disse, mas não mesmo, professor, nós vamos levar ele. Não vamos, professor Padilha. Olha aqui. Não vamos, professor Padilha. Digo, vamos sim. Vamos levar ele. Aí na viagem, estavam organizando como é que íamos fazer. E eu criei o monstro para mim mesmo. Comecei a dizer como é que eles teriam que criar o marré. Vocês têm que botar numa caixa, com papelão, várias camadas de preferência, tamanho de folha de papel jornal, né? Várias camadas para quando for limpar, você tirar umas duas, três, quatro folhas e botar outras. Digo, e a comida tem que dar num tanque, porque ele faz uma bagunça para comer. Aí, aí ele começou a desaparecer os candidatos. Não tinha mais pai adotivo. Acabou indo lá para casa. Foi lá para casa, o marreco foi, aí chegou o fim do ano, ele foi, já era outubro, eu acho, quando nós visitamos o incubatório. Fim do ano, o marreco foi para a praia, e lá na praia ele terminou de crescer, né? Porque eles crescem muito rápido. Aí chegou, aí começaram, meus filhos começaram a ir para a praia com ele. A gente chegou ao horário de verão, tinha aula de tarde, tinha expediente de tarde, de manhã não. Então, nós íamos de manhã com eles para a praia, ir com o marreco, e de tarde nós íamos trabalhar e eles ficavam em casa. Até que o dia que o marreco já estava grande, disseram assim, eu digo, e aí o que ele gosta aí na televisão, o que vocês assistem, o que ele gosta? Ah, ele gosta do desenho do Pato Donald. Muito bem. É pai, mas tem que fazer um banquinho para ele sentar e assistir. Aí fui fazer o banquinho, Pumú, que era o nome dele, fui fazer o banquinho para o Pumú, que eu assisti o desenho do Pato Donald. Muito bem. Foi, 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 terminou as férias, voltamos para a cidade. E eu trouxe, fui largar ele no meio dos outros marrecos ali, Pato, não aceitou, porque ele não era igual àqueles, ele era igual a nós. Ele era igual a nós, não igual àqueles bichos de pena lá. Aí, botei ele junto com os coelhos, a Marília tinha um segmento que era dos coelhos, botei ele lá junto com os coelhos. Muito bem. Uma segunda-feira, um fim de semana eu tinha o, como é que era, o, o interturma, né, da agronomia. Naquela época só tinha agronomia. Peguei, saí, fui para a praia, digo, ó, esse fim de semana, não, o que que eu tinha? Eu sei que eu não vim naqueles jogos. Quando eu cheguei segunda-feira daqui, cadê o Pumuckel? Tinha desaparecido o Pumuckel. Fui para a sala de aula e contei a história do Pumuckel. Nada. A cara da turma era a mesma. Semestre seguinte, de novo contei a história. Nada. No terceiro semestre eu contei a história. Vocês conhecem o Museu de Cera, né? Quando tu bota fogo embaixo da imagem, assim, e derrete. Derreteram as caras, tudo. Digo, seus, meus amigos, me comeram uma régua. Dizem, professor, e tal. E o seu fulano nos ajudou. Um dos guardas aqui ajudou a pular cerca para pegar uma régua. Mas aí já era o terceiro semestre, aí já tinha me passado. Ah, vai, vai. Mas dei uma elogiada neles, digo, seus gênios. Como é que o bicho ia... Quando vocês chamaram o bicho que veio para o lado de vocês, é um bicho domesticado, é um bicho... Não só domesticado, é um bicho acostumado com as pessoas. Por isso é que ele não fugiu de vocês. Um deles me disse, estranho que ele não fugiu de vocês. Claro. Aí eu contei isso aí. Aí eles não sabiam o que fazer, né? Aí brinquei com eles, digo, vocês estão tudo reprovados em agricultura. Mãe, por quê? Não, professor, não sei o quê. Vamos ver. Vamos ver como é que vocês se saem. Ah, é. Foi a melhor turma que eu tive. Porque não... Deus me livre de ser reprovado. Então, foi um... Meus guris não souberam até que... Até hoje. Não, hoje eles sabem. Mas até que cresceram, eles não souberam nada. Não contaram nada. Não, hoje eles sabem. Não, hoje eles sabem. Não, hoje eles sabem. Não, hoje eles sabem.